Senhor presidente, eu ocupo a tribuna nesse sentido de parabenizar, hoje é o dia do microempreendedor, essa casa ontem aprovou um projeto de alta relevância para esse país, foi um marco, vai ajudar esses empregadores, também pudemos aprovar o projeto do Salão Parceiro, inovando um novo modelo, uma nova conquista. Queria também aproveitar, senhor presidente, a oportunidade para parabenizar o ministro Max Beltrão, que ocupa essa pasta do Ministério do Turismo. Estive hoje e queria fazer o registro com a ministra Grace, a ministra que tanto nos orgulha, a nossa ministra, a primeira ministra mulher do nosso governo, Michel Temer, e que alinha conosco vários temas importantes para a bancada feminina. Muito feliz em tê-la nesse quadro e o dia de hoje marca grandes momentos. E assim, deputada Laura Carneiro, comungo de vossa excelência. Queria me associar às palavras da deputada Laura Carneiro na importância dessa campanha que salva vidas, que é a campanha do Outubro Rosa. Que precisamos, sim, ter atenção, principalmente depois dos 40 anos, de fazermos o exame local e acompanharmos, porque o dom da vida é o principal dom que nós temos. Mas, senhor presidente, eu me alongo porque também no dia de hoje, olha quanta coisa acontecendo. Nós tivemos de manhã no Palácio lançando uma grande campanha, porque quando a gente fala de vida, de futuro, nós temos que lembrar das crianças. E a manhã de hoje foi marcada pelo lançamento de um programa chamado Criança Feliz, um programa que vai cuidar desse ser, desse futuro cidadão, integrando os ministérios da assistência social, da educação da saúde, porque a primeira infância é que vai ditar todo o comportamento e todo o procedimento, toda a capacidade de aprendizado desses futuros cidadãos. Aquilo que nós mães já fazíamos instintivamente no seu cuidado, no seu estímulo, nesse olhar, nesse trato com esses bebês, hoje a ciência comprova. Nós que somos da frente parlamentar da primeira infância, temos, sim, que comemorarmos esse grande projeto lançado no governo Michel Temer, que é o programa Criança Feliz, alinhando essas três pastas que têm que caminhar unidas por esses futuros cidadãos, essas crianças da primeira infância. Deputada Bruna Fulham, estamos todas felizes. Vossa Excelência, que também foi para Harvard, que faz parte da frente parlamentar da primeira infância, temos, sim, que comemorar a união dessas três pastas que vão compor... É a formação desses jovens nesses primeiros anos de vida. E, finalmente, eu quero convidar a todos os meus pares dessa casa para que possam vir para o plenário, dar a presença, porque o dia de hoje será mais um marco no avanço desse país. Muito obrigada, senhor presidente.